Estás na prova, espere o pouco mais Tua vitória em breve vem Não desanime meu amigo, não murmure Peça ao mestre que ele tem, mas peça com fé A solução pro teu problema está pertinho de você, é ele mesmo Jesus de Nazaré Bom dia meus amados, bom dia, paz do Senhor Jesus Deus abençoe a igreja Nossas queridas ovelhinhas Beijo no coração, que Deus abençoe a sua vida Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família De uma maneira tremenda e poderosa Hoje é dia 20 de julho de 2022 Ontem no final da tarde eu recebi essa ovelhinha linda Da irmã Antônia Neves, lá do estado de São Paulo Mandou essa ovelhinha, mandou uns panos, umas toalhas Para a pastora Jocinete Antônia, muito obrigado Agradeço a todos os irmãos que estão presenteando o pastor Chico Com ovelhinhas, olha ali o montão que já tem ali Olha essa daqui Os irmãos perguntam, pastor, por que o senhor fica mais com essa aqui? É porque aqui, meu irmão, aqui é muito cheio de equipamento, entendeu? Aqui é microfone, equipamento em cima da mesa E uma ovelhinha dessa aqui, ela é muito grande Toma muito espaço aqui, não é por nada É só por questão de tamanho, né? E essa é muito bonitinha Foi a Bernadette abençoada que nos deu, né? Que esteve com a gente recentemente Mas eu quero agradecer o carinho de todos vocês Quero aqui beijar, olha Cada ovelhinha, cada cordeirinho que Deus nos deu Para tomar de conta nesse mundo todo Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Nós vamos falar hoje sobre o Deus do impossível Esse Deus que é o nosso Deus O meu Deus, o teu Deus Nosso Jesus E eu quero para isso citar aqui Um fato acontecido nessa viagem que fizemos a Israel Mês passado Que aconteceu algo ali que é um testemunho muito forte Para você, minha irmã Para você, meu irmão Que tem o seu cônjuge Que ainda não obedece a palavra Que ainda não é crente Que tem um filho Você que é crente Que gostaria que seu pai Seus irmãos fossem crentes E você às vezes fica triste Poxa, eu sozinho seguindo com Jesus E você sabe da salvação prometida por Jesus Aqueles que confiam nele, que andam com ele Por isso eu quero mostrar Eu tenho certeza que a irmã Carla e o irmão Elvis Não se incomodam de eu mostrar esse milagre de Deus na vida dele E na vida dela A irmã Carla Eu, Nis Carla Camar, ela é uma mulher De uma fé muito grande E de uma humildade tremenda Ela não estava em condições de comprar uma passagem para Israel Ela comprou duas Comprou uma para ela e outra para o marido Ela disse Pastor, quando chegava no final do mês O que eu ganhava era só um terço do salário mínimo Então eu não sabia como pagava Agora eu não me pergunto como foi pago não Porque Deus pagou Então ela comprava a passagem para ela e para o esposo Detalhe O esposo dela Praticamente um ateu Não queria negócio com Deus Não acreditava em igreja, em pastores Um homem Um agnóstico Um homem Não, não quero saber de Deus E ela comprou as passagens sem ele saber E comprou essas passagens E quando ela Chegou a hora de Aninha da Atalaia Tu dizer para ela Olha, você agora tem que tirar o passaporte do seu marido Porque agora é o momento final A gente tem que mandar os passaportes tudo para Israel Ela disse E agora Como eu vou falar com ele E ela foi falar com ele E ele disse Não, não vou para Israel Não Não vou Vá com a sua mãe Nos momentos de raiva Ele chegava a dizer para ela Olha, por que você não me larga e arranja um crente para você? E ela ficava triste Mas nunca parou de orar e de acreditar no seu Deus No nosso Deus Então naquele momento ela disse para ele Se você não for comigo para Israel Eu não vou com você mais para lugar nenhum E aí ele resolveu aí Só para agradar ela Porque Apesar de ser um homem que não Não tinha intimidade com Deus Não queria nada com Deus Mas ele Era um bom esposo E ele então foi com ela Ele ficou muito desconfiado o tempo todo E ela me contou lá em Israel E eu comecei a orar por ele Comecei a orar Quando a gente estava nos lugares Que ele andava na minha frente Eu colocava a mão Jesus Toque esse coração Pai Mude essa vida Deus O Senhor é irresistível E com certeza A irmã Carla Também foi a essa viagem Com um sonho no coração E um desejo Que Deus tivesse um encontro Com o esposo dela E com o irmão Elvis E chegando em Israel Esse homem foi tremendamente tocado Pelo Espírito Santo de Deus Aceitou Jesus Cristo Se batizou no Rio Jordão Eu queria mostrar para vocês Aqui o momento Que ele se batizou E a mãe dela foi Quando ela disse Mãe vamos A Aninha disse Não tem mais lugar Está cheio Aí a mãe dela É Se tivesse lugar Eu ia Mas aí uma pessoa desistiu A Aninha ligou para ela Olha Abriu uma vaga Quando ela disse para a mãe Mãe abriu uma vaga A mãe entendeu que era A vaga dela E foi com ela também Foi uma grande bênção Então vocês vão ver aqui Primeiro o batismo Da mãe dela No Rio Jordão Nesse momento aí Estou eu Nosso amado Marco Antônio Pronto Essa daí é a mãe Da irmã Carla Da esposa do irmão Elvis Que vai ser batizada E logo depois Vem o casal Irmã Carla E o esposo Elvis Para ser batizado No Rio Jordão Onde Jesus Cristo Foi batizado Agora você imagina aí Ela vê a mãe dela Sendo batizada No Rio Jordão E agora Ela receber A alegria De ver Olha aí o irmão Elvis Esse aí é ele E essa aí é a irmã Carla Mulher de fé Mulher valorosa Olha como ela está emocionada Chorando Imagine aí irmãos É de emocionar ou não é? Deus levá-los Para Israel E eles dois Serem batizados No Rio Jordão Depois dele aceitar Jesus E ele falava para mim Pastor eu preciso Aprender mais de Deus Eu quero aprender O irmão Elvis É um homem de Deus Olha a alegria dele Olha o sorriso No rosto dele Eu quero aprender Mais de Deus E nós Mandamos para ele Um curso de teologia Que ele está estudando E eu tenho fé Que ele será Um servo de Deus E nós vamos abrir Uma igreja lá Em Paramirim Onde ele mora Para a glória De Jesus Cristo Já estava nos planos De Deus Eu já tinha planejado isso Eu já tinha falado Para vocês antes Que nós abriríamos Uma igreja Lá em Paramirim Então está aí Irmão Elvis Batizado No Rio Jordão Meu Deus Meu Jesus Quanta honra Jesus Cristo Deu A esse homem De ele aceitar Jesus E ser batizado Olha aí Outro milagre A irmã é de Lei de Medeiros Lá de Diadema São Paulo Que também Não tinha condições De ir à viagem Mas Deus Proporcionou a ela O direito De realizar Esse sonho E também Ser batizado No Rio Jordão Está vendo meus irmãos Como é que Deus faz Eu estou falando hoje De milagres De maravilhas Olha a irmã Sonia Inácio De Pirassununga Da nossa igreja De Pirassununga Esse momento feliz Alegre Da vida dela Também batizada No Rio Jordão Eu estou mostrando aqui Os milagres De Deus As coisas maravilhosas Que Deus faz Para que você Tome isso Olha a irmã Terezinha 88 anos De idade Uma bênção De Deus Ela Sendo batizada Também no Rio Jordão Um exemplo Um exemplo de vida Essa mulher Com 88 anos Caminhou mais Do que todo mundo Deu um show De força De vigor Esse Deus É na vida dela Então Então eu estou mostrando Para vocês Milagres Para que você Se alegre Nesta manhã No horário Que você estiver Vendo essa mensagem Você diga Meu Deus É o Deus Do impossível O meu Deus Vai realizar Os sonhos Do meu coração Olha aí O batismo Da Adriana Karina E do seu esposo Alex Adriana é como Uma filha Para mim E Alex É como um filho Olha as lágrimas De Adriana Eles nunca Não teriam condições De fazer uma viagem Dessa a Israel E ganharam Essas passagens De uma irmã Muito querida Da Suíça Que presentiu A eles Com esse presente Com a honra De serem Batizados No Rio Jordão E fazer uma viagem Como essa Meus amados Eu estou falando De milagres Hoje eu quero Falar de crer Para receber Hoje eu quero Que você veja isso Olha meu netinho Beija-me Olha o momento Que ele foi batizado Com a pastora Ângela Ele é filho Da pastora Ângela Olha a alegria dele O momento Em que ele foi batizado No Rio Jordão Eu quero aqui Que você saiba Que Deus tem muito Para fazer na sua vida Aleluia Glória Em nome de Jesus E eu quero aqui Compartilhar com vocês Da palavra de Deus Em Mateus No capítulo 19 No versículo 26 A palavra diz Que Jesus Olhou para eles E respondeu Para o homem É impossível Mas para Deus Todas as coisas São possíveis Vai recebendo Vai recebendo essa palavra Que é para você Em Jeremias capítulo 32 Versículo 17 A palavra diz A palavra diz Ah soberano Senhor Tu fizeste os céus E a terra Pelo teu grande poder E por teu braço estendido Nada é difícil demais Para ti Aleluia Marcos 11 Marcos 11 24 Jesus falando Disse portanto Eu digo Tudo que vocês Pedirem Em oração Creiam que já O receberam E assim Succederá Em Gênesis capítulo 18 Versículos 13 14 Jesus com os anjos Visitava a tenda De Abraão E a palavra diz Mas o Senhor Disse a Abraão Porque Sara riu E disse Poderei realmente Dar a luz Agora que sou idosa Foi o que Sara pensou Quando Jesus disse Que o ano que vem Por esta época Sara estará com o filho Nos braços E ela disse Poderei eu dar a luz Já que sou tão idosa E Jesus disse Por que que ela riu Existe alguma coisa Impossível Para o Senhor Na primavera Voltarei a vocês E Sara terá um filho E o Isaac de Sara Nasceu Aleluia O teu Isaac Está chegando Meu irmão Minha amada irmã O teu Isaac Está chegando O teu milagre Está chegando Creia No poder de Deus Nas maravilhas Que Deus tem Para realizar na sua vida Quero convidar você Agora para orar comigo E nesta oração Nós vamos dizer Para Deus Eu creio Jesus Eu creio No meu milagre Da minha vitória Eu creio Deus Em tudo Que o Senhor Tem para realizar Eu creio Maravilhoso Pai Santo e eterno Deus Pai grande Pai poderoso Deus Tu és o Deus Do impossível E nós queremos Pai querido Deus amado Pedir Pai Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Encha teus filhos Do teu Santo Espírito Senhor Que o Senhor Possa atender As orações Os pedidos Que estão diante Do teu trono Deus Nós sabemos Pai querido Que nós temos Senhor Às vezes As dúvidas Mas nós queremos Que o Senhor Não veja as dúvidas Mas as necessidades Que teus filhos E filhas Têm de serem Abençoados Abençoa-os Meu Deus Com grande Poder e glória Estende Deus A tua mão Soberana E poderosa Sobre a vida Dos teus filhos E os enche Da tua santa presença Para a glória Do teu santo nome Deus Pai Que todos Os teus filhos E filhas Que estão orando Pela salvação Da sua família Recebam O que a irmã Carla recebeu E se encham De alegria De estar Na tua presença Sabendo que tu és O Deus Do impossível Meu Deus E eu peço Também Meu Pai querido Meu Deus amado Que o Senhor Abençoe Todos os irmãos Irmãos Que nos assistem Que são inscritos Neste canal Que nos acompanham Senhor Pelas seis Plataformas digitais Onde transmitimos A tua palavra Senhor Propósitos Com a casa Do Pai E abençoa Sua vida Nos encontramos Daqui a pouco No culto do lar Vamos fazer um culto lindo Eu e a pastora Ângela Berti E vocês Beijo no coração Deus abençoe a todos Em nome de Jesus É tempo de vencer É tempo de amar O Espírito Santo